Vamos ficar de pé e eu quero que você pegue a sua Bíblia E você vai levantar a sua Bíblia bem alto Porque aqui nós temos o maior festival de Bíblias coloridas Dá uma olhadinha nas Bíblias do nosso congresso Que coisa linda, tem Bíblia rosa, lilás, azul, Bíblia branca Como diz o meu irmão, faça raiva no diabo e balance a sua Bíblia E diga comigo, esta é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer Hoje eu serei tocada pela palavra de Deus Eu audaciosamente confesso Que a minha mente está alerta O meu coração está receptivo Eu estou pronta para receber A incorruptível A indestrutível Sempre viva Semente da palavra de Deus E eu nunca mais serei a mesma Nunca, nunca, nunca No nome de Jesus Amém Pai, obrigada porque a tua palavra Tem toda a sabedoria que nós necessitamos Obrigada pelo tema deste congresso Inspirado na vida de uma mulher Uma mulher como nós Pois a tua palavra não esconde as falhas As feridas As dores As batalhas e as vitórias Muito obrigada porque nós também podemos vencer como estéreo e dizer Eu sou estéreo Que cada mulher hoje Vindo de uma família disfuncional ou não Vinda de sentimentos de orfandade ou não Possa vencer como estéreo Pois esse é o referencial que o Senhor nos traz nesses dias Em nome de Jesus Amém Você pode se assentar Eu espero que você tenha lido o livro de Esté São apenas dez capítulos E se preparando para o congresso Nós tivemos 21 dias de pequenas devocionais Que continuam à disposição No site diantedotrono.com E eu tenho uma novidade para você O nosso site está sendo inaugurado hoje Em um novo formato E eu quero que você aplauda e agradeça ao Senhor Pelo novo site diantedotrono.com É uma conquista que nós esperamos por muito tempo Esse site também estará disponível em inglês Em espanhol Porque nós temos aprendido como John Wesley Que a nossa paróquia é o mundo Então Que você possa acessar o site Diantedotrono.com Para reler E reluminar As devocionais que nós escrevemos 21 dias caminhando Com Estére E com José E ali você vai aprender E vai meditar Muito mais sobre essa história maravilhosa Quantos aqui participaram das devocionais Desses 21 dias Quantos aqui receberam os e-mails Todos os propósitos de jejum Que bom ver tantas mãos erguidas Pois bem A história de Esther Que é o tema do nosso congresso Conta sobre Um grande império Um rei O rei do maior império de sua época Buscou uma esposa Porque a sua primeira esposa foi deposta Ela perdeu a sua posição de rainha Então Então um concurso de mis Foi promovido Trazendo as mais belas donzelas De todo o reino E Esther Também chamada Radassa Foi escolhida Abra comigo No capítulo 2 No verso 7 Nós lemos o seguinte Mardoqueu Mardoqueu Tinha uma prima Que havia sido criada por ele Por não ter pai Nem mãe Essa moça Também conhecida como Esther Era atraente E muito bonita E Mardoqueu A havia tomado como filha Quando o pai E a mãe dela Morreram Eu acredito Sinceramente Que a beleza de Esther Ia muito além do exterior Mais do que cabelos Brilhantes Bonitos Mais do que uma pele lisa As formas As medidas A altura Eu acredito Que a beleza dela Era também interior Porque até hoje Nos concursos de Miss As pessoas não consideram No seu voto Apenas O que se vê Do lado de fora A Miss tem que falar Ela é entrevistada Ela fala os seus sonhos É analisado O carisma A simpatia A inteligência Dessas candidatas Não é verdade? E enfim Em meio A centenas E centenas De mulheres O que poderia Chamar a atenção Do rei Xerxes Certamente Era aquele Algo mais Do que Uma aparência Bonita E ainda Que uma mulher Seja linda Por fora Ela pode ser Tão Enfeiada Por dentro Que ela perde O brilho nos olhos Você conhece Alguém assim? Você fala Poxa Que mulher linda Ela tem tudo Para ser linda Mas falta Aquele sorriso Falta aquela Gargalhada gostosa Por outro lado Tem mulheres Que não estão Dentro daquele Padrão De beleza Dos nossos dias Mas elas São tão Interessantes Elas são Tão confiantes Elas tem Uma alma Curada Elas são Tão atraentes Você quer Sempre estar Perto dela Você quer Ouvi-la falar Você quer Ouvi-la conversar Ela é aquela Mulher charmosa Você também Conhece Alguém assim? Eu conheço Então a beleza Não se resume Ao lado de fora A beleza Também tem que vir De dentro Porque senão O lado de fora Vai ficar comprometido Pela amargura O cheiro O gosto Amargo Afasta As pessoas A Bíblia também Fala sobre isso Provérbios 15 e 13 Se você estiver Anotando Depois você lê O coração alegre O que ele faz? A formoseia o rosto Mas pela dor do coração O espírito se abate A dor do coração Abate o espírito O livro de provérbios Traz muita sabedoria Assim comparativa Tratando de opostos O coração alegre A formoseia Mas a dor do coração Enfeia O coração alegre A formoseia A dor do coração Enfeia Então, minhas irmãs Dá uma olhadinha Para quem está do seu lado Diz para ela assim Eu estou ficando cada dia mais linda Porque cada dia mais O meu coração é curado A cada dia mais O meu coração É sarado É restaurado Eu não tenho medo De envelhecer Porque a cada dia Eu fico melhor Cada dia eu me amo mais Cada dia eu fico mais feliz Meu casamento é melhor A cada dia Eu sou mais feliz Como esposa Eu sou mais feliz Como mãe Eu sou mais feliz Nos meus sonhos realizados Eu sou tão feliz A cada dia mais Que eu só posso ficar Mais bonita Não é assim? Pega umas fotos Minhas aí A uns 19 anos atrás Quando o Diante do Trono Começou Você vai comprovar O que eu estou te falando Eu não sei você Mas eu te conto A minha voz continua a mesma Mas os meus cabelos As mais velhas aqui Mais experientes Lembram de uma propaganda Que usava essa frase Gente, Esther Como nós lemos Como nós sabemos Ela era órfã De pai e mãe Criada pelo primo Além disso Ela vem de um povo Que era Menosprezado Que sofria preconceitos Ela sofria Racismo Aonde ela vivia Porque o povo de Israel Quatro gerações A bisavó O bisavô de Esther Vieram exilados de Israel Para a Babilônia Agora Esther nascia E nós sabemos Que ela sofria Esse preconceito Porque Mardokeu O seu primo Que a criou No capítulo 2 Verso 10 Ele a instruiu Nos preparativos Do concurso Para que ela não contasse Para ninguém Que ela era judia Já pensou Você ter que guardar O segredo Da sua origem Você não ter orgulho De falar Quando alguém me pergunta De onde você é Eu tenho orgulho De ser brasileira E eu quero me orgulhar Ainda mais Porque de vez em quando Está difícil Mas olha Você ter que esconder De onde você é Você ter vergonha Você sofrer perigos Você não poder dizer Abertamente Com alegria De onde você é Ela cresceu Ela conviveu com isso E até naquele momento Ela não podia contar Ela conviveu com todos Esses sentimentos De inferioridade De menosprezo De rejeição E ainda assim Órfã E exilada Esté conseguiu ter uma alma curada Conseguiu ter um coração saudável Que refletia Que fazia com que a beleza dela Exterior fosse Até aumentada A certeza A certeza que nós temos É que ela superou Todas as demais candidatas Porque ela foi A escolhida do rei Então não importa Qual é o seu passado Como nós ouvimos aqui Não importam as disfunções Os sentimentos de orfandade Não importam As marcas negativas Da sua história Se Esther conseguiu Diga para a irmã Que é do seu lado Eu sou Esther Eu vou conseguir também Aplauda Senhor Se você crer Amém Jesus nos deixou Uma promessa Em João 14 Versos 16 a 18 Ele disse Eu não vos deixarei órfãos Eu enviarei o Espírito O Consolador E Ele estará sempre com vocês E é lindo que na história de Esther Nós vemos Madoqueu Esse primo que a criou Exercendo algumas características Do Espírito Santo Na vida dela Ele era esse que instruía Esse que trazia direção Esse a quem ela se submetia Ela não foi aquela menina independente Ela continuou se submetendo a ele Enquanto ela já estava no palácio Talvez algumas pensarem Ufa! Agora vou fazer tudo o que eu quero Madoqueu está lá Aquele chato Que ficava só mandando em mim Não Ela continuou Ela continuou Diz a palavra Que ela continuou Obedecendo Madoqueu Lá no Arém Enquanto ela se preparava E depois Quando ela chegou no Arém Outra pessoa Mais uma vez Nós vemos esse dom Com essas características As demais As demais Podiam levar Representando Representando As dores As dores do seu coração Que atraíram O chefe O chefe O chefe O chefe Do Arém A moça o agradou E ele a favoreceu E logo lhe providenciou Tratamento de beleza Diga tratamento de beleza Tratamento de beleza E comida especial Comida especial Designou-lhe sete moças Designou-lhe sete moças Escolhidas do palácio Do rei E transferiu-as Junto com as suas jovens Para o melhor lugar Do Arém E hoje a gente vai meditar E aprender um pouco Com o tratamento de beleza Que Esther recebeu Não só no corpo Mas como nós já vimos Podemos aplicar Esse tratamento também Na nossa alma A Bíblia diz No capítulo 2 Verso 12 Confere aí Que antes de qualquer Daquelas moças Apresentar-se ao rei Xerxes Ela devia completar Doze meses Diga um ano Um ano Um ano de tratamento De beleza Prescrito para as mulheres Seis meses Com óleo de mirra E seis meses Com perfumes e cosméticos Imagina que ela ficou ali Recebendo massagem Recebendo massagem Recebendo cosméticos No rosto Recebendo cosméticos Nos pés Recebendo massagem Redutora Recebendo Como é que chama? Drenagem linfática Recebendo massagem Relaxante Para aliviar Toda a tensão Recebendo Produtos E mais produtos Cremes E mais cremes Óleos E mais óleos Tá bom aí, Esther? Demais Imagina que ela ficou Seis meses Com óleos De mirra E seis meses Com perfumes E cosméticos O melhor Espada Do império Do império E foi de imediato Que Regai Desculpa Eu tinha falado O nome dele Errado Não é Emã Amã É um outro Homem dessa história Regai Diga pra irmã Defumado E os judeus Que ela estava Estava recebendo Ela estava Sendo purificada Ela estava Sendo Expurgada De toda infecção De todo parasita De todo fungo De tudo que podia Estar trazendo Micoses Enfim Tantas doenças De pele Cicatrizando As feridas A mirra Cicatriza Aonde tinha Machucado Em Esther Na pele E também Nos órgãos Porque tem pessoas Que tem Tratam úlceras No estômago Infecções bucais É anti-inflamatório São várias As doenças Então Nos seus órgãos Internos E também Na sua pele No seu órgão Externo Ela estava Sendo curada Assim também A nossa alma Precisa ser Limpada Expurgada De toda infecção De toda ferida Aberta Ela precisa ser Cicatrizada Seis meses Imersa Em banhos De mirra Se nós Queremos estar Diante Do grande rei Nós precisamos Ser Purificadas Não podemos A achar Que é pouca Coisa Se apresentar Diante do rei Ele é santo Ele é santo E a nossa Santificação É um processo Duplo Ela está acontecendo A cada dia A cada dia Temos até uma canção Que eu compus Baseada em Primeira João No capítulo 3 Por isso Se santifica Aquele que tem nele Esta esperança Não sei se você se lembra Por isso Eu me santifico Cada dia Me purifico Pois tenho Te visto Te conhecido E tu é santo Santo Como tu és Eu quero ser santo Como tu és Cada dia Se santifica E se purifica Aquele que tem nele Esta esperança É um processo Diário Depende Das minhas escolhas Depende Daquilo que eu Quero Daquilo que eu Faço Depende Do quanto Eu dou lugar Ao Espírito Santo Ao fruto do Espírito Na minha vida Ou as obras Da carne Que eu devo Mortificar Que eu devo Negar a mim mesma Que eu devo Escolher A santificação É um processo Duplo Porque ela está Acontecendo Mas ela também Já aconteceu E é aí que está A nossa grande Alegria Se fosse depender Do nosso esforço Nós jamais Seríamos santas O suficiente Para chegar Diante do grande rei Mas Jesus Na cruz do calvário Fez tudo por nós Por isso Nós já somos Santas nele E ainda Estamos nos tornando Aquilo que seremos Não fique confusa Foi um teólogo Há muitos anos Atrás Led Um teólogo Do novo testamento Que desenvolveu Essa teologia Diga para sua irmã Já Já E ainda não E é aí que você Resolve muitas Das suas perguntas Nós já somos Santas Mas ainda não Totalmente Nós já somos Curadas Mas ainda não Totalmente Nós vamos morrer Um dia Certo? Se Jesus não voltar Para o nosso arrebatamento De algum jeito Ele vai nos levar Não é? Então nós já somos Salvos E o apóstolo Paulo Diz que ainda Seremos Então você resolve Muitas das dúvidas Dos porquês Porque nós temos Esse paradoxo Na vida cristã A nossa santificação É um processo Mas nós também Já somos Santas Aos olhos de Deus Santificadas Justificadas Pelos atos De justiça De Cristo Jesus Amém? Por isso também O autor aos hebreus No capítulo 10 Verso 19 e 20 Anote aí Diz Portanto Irmãos Irmãs Temos plena Confiança De entrar No santo dos santos Diante do trono Do grande rei Pelo sangue de Jesus Por um novo E vivo caminho Que ele nos abriu Por meio do véu Isto é Do seu corpo Por isso eu quero fazer Uma pausa Nessa mensagem Feche os seus olhos Aí no seu lugar E eu quero perguntar Será que você Já entrou Pelo vivo caminho Do sangue de Jesus? Nós precisamos Receber a salvação A graça A santificação Que só ele tem Para nós E se nesse congresso Você chegou aqui Se você que me assiste Ainda não entregou A sua vida Ao Senhor Jesus Como seu salvador Receba nesse dia Esse é o seu começo Amém? O processo de purificação Seis meses Seis meses Com a mirra Seis meses E então Seis meses Com outros perfumes Imagine como deve ter ficado A pele de estéril Eu fico pensando Quando a gente Põe uma roupa de molho No amaciante E ela fica ali O cheiro Quando a gente Pega no guarda-roupa Continua Não é? É diferente Quando a gente Bate rápido Na máquina Quando a gente Deixa de molho Que gostoso Você deitar Num lençol Que tem aquele perfume Porque ficou de molho No amaciante Porque pegou Aquela fragrância Imagine a pele Imagine o cabelo Quando a gente Faz aquele banho De creme Hidrata o cabelo Com creme Bem cheiroso Ela recebeu Perfumes Especiais Seis meses E a Bíblia Também fala Do nosso perfume O nosso perfume Ele é o perfume De Cristo Leia comigo O que está escrito Em 2 Coríntios 2 14 a 16 Diz Mas graças a Deus Que sempre nos conduz Vitoriosamente em Cristo E por nosso intermédio Exala em todo lugar A fragrância Do seu conhecimento O conhecimento De Cristo Não é? Porque para Deus Somos o aroma De Cristo Entre os que estão Sendo salvos E os que estão Perecendo Para estes Somos cheiro de morte Para aqueles Fragrância De vida Que perfume Você exala Por onde você passa Que tipo de perfume Tem banhado O seu corpo A sua alma Que cheiro Você deixa Por onde você vai Será que é o perfume De Cristo? Como saber? Dá uma cheiradinha Aí na irmã Do seu lado Esse é o congresso Mais cheiroso Que você já participou Só a mulher Aqui dentro Os homens Que estão aqui São poucos E estão nos servindo Então o cheiro De mulher Aqui é um cheiro Gostoso Cheiro de perfume Sabe como saber Qual o cheiro Que você exala Com as suas atitudes Com o seu modo De viver Com o seu testemunho Diz aqui Que quando nós Exalamos O bom perfume De Cristo Nós vamos Ou encorajar Alegrar Animar Fortalecer Os que estão Sendo salvos E incomodar Confrontar Desagradar Aqueles que estão Se perdendo Se você está Conseguindo Essas duas coisas Então o seu perfume É o mais caro Que existe Foi um alto preço Para você ter Esse perfume Minha irmã Foi um alto preço Para que você pudesse Exalar O perfume De Cristo Mas será que você está Exalando um cheiro De Tanto faz Não incomoda Ninguém Não confronta Ninguém Sua presença Está igualzinha A presença Das pessoas Que não Tem Jesus Nas suas vidas Ou você está Desviando Alguns fracos Na fé Quando olham Para você Você provoca Escândalo Você desanima Você desencoraja A fé dos outros Você pode Voltar a usar Essa fragrância Maravilhosa Que é o perfume De Cristo Na sua vida Amém Mas tem algo mais Que Regai Fez E fez logo Imediatamente Com Esther Diz a palavra Que Esther Também recebeu Comidas Especiais Alimentação Especial Hoje em dia A gente está Muito mais Consciente De que a nossa Alimentação Influencia Em muita coisa Na nossa vida Eu me lembro Quando eu era adolescente E eu tinha Muita acne Até hoje Eu carrego Algumas marcas Das minhas espinhas E eu me lembro Na dermatologista De passar Alguns cremes Tópicos Alguns remédios Para assarar Essas espinhas Mas nada Era tão forte Do que quando Eu eliminava Alguns alimentos Da minha dieta Então eu aprendi A reconhecer Quais eram Os meus inimigos E naquela época Os meus arqui-inimigos Eram chocolate Amendoim Aquelas comidas Chamadas de quentes Mas tinha Algumas coisas Que eu não conseguia Concordar Eu não acreditava Quando a médica Dermatologista Me falava Tenta tirar a massa Como que eu vou viver Sem pão Como que eu vou viver Sem massa Sem macarrão Como que eu não vou Comer essas coisas Mas Quando foi Na gravação Do Tu Reinas No sertão nordestino O Senhor me levou Junto com o grupo A uma consagração Maior Do que todas Pelas quais A gente tinha passado Nos outros anos De missão De ajuntamentos Proféticos De gravações Aqui no Brasil Nós Fomos prolongando 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 A nossa consagração E eu cheguei A 90 dias Comendo somente Legumes Verduras E frutas Como Daniel E é muito interessante Porque eu percebi Também o cuidado De Deus Na minha vida Porque 90 dias É necessário Para você Reprogramar Um hábito Então O que eu vivi Foi uma reprogramação Alimentar Dos meus hábitos Eu que antes Curtia demais Uma bolachinha Um biscoitinho Estava na hora Do lanchinho Lá ia eu Comer um biscoito Não é Gente Eu não sei você Mas quando eu estou ansiosa Que vontade Que dá De comer um chocolate Meu Deus Batata Chips Patê De amendoim E por aí vai Aquele pratão Eu nunca pensei Que eu comia muito Não achava Que eu comia muito Mas naqueles 90 dias Eu descobri Que eu comia mal Que eu comia mais Do que eu precisava Porque eu estava Num propósito com Deus Eu fiquei firme Se fosse dieta Acho que eu não ia conseguir Eu nem estava pensando Em emagrecer Mas o Senhor Me mostrou Que eu podia Viver Diferente Comendo As coisas mais deliciosas Que foram aquelas Que Ele mesmo fez Para nós Então Minhas irmãs Ao término Daqueles 90 dias Eu percebi Todo o bem Que não apenas Para o meu espírito Para o meu preparo espiritual Para a minha Autoridade espiritual Para o meu discernimento espiritual Para a minha sensibilidade espiritual Aquele jejum me fez Aquela nova forma De comer me fez Mas também Para o meu corpo Para a minha alma Para a minha autoestima Para tudo Aquela nova maneira De me alimentar Foi melhor E até hoje Quando eu saio Da linha É fim de semana Viagem de férias A gente também Pode se deliciar De vez em quando Sabe o que acontece? Nasce uma espinha Eu falo Já sei Já sei Foi aquela massa Que eu comi Enfim A nossa alma Também Vai se alimentar De que? Daquilo que a gente lê Daquilo que a gente assiste Temos um livro lindo Da Joyce Meyer O campo De batalha da mente Porque a Bíblia Fala também Em provérbios Que o homem é Como ele pensa O que é que tem alimentado Seus pensamentos? Será que você fica Parada na frente Da televisão? Na internet? Gente Joguinhos Que viciam E que ocupam Horas e horas Da sua vida Não alimentam A sua mente Com nada Que edifica Você não tem tempo Para perder Não é só com ressentimento Não É com porcaria Será que você curte Muito uma revista De tititi? De fofoca? Que referenciais Mas você tem colocado Dentro da sua mente Da novela? Ah Confusão Aquela artista Aquele artista Aquele casamento Aquela roupa Aquele decote É aquele jeito De vestir É aquele jeito De falar Ah Isso Aquilo Não tem nada a ver mais Todo mundo pode Será que você Poderia fazer Como eu fiz Fazer um teste Desse 90 dias De hoje Até o final do ano Eu vou alimentar A minha alma Com aquilo Que edifica Eu vou assistir Eu vou encher A minha mente Os meus olhos O meu coração Com as mensagens De louvores De pregações Com aquilo que realmente Vai fazer bem Para mim Eu tenho certeza Que você não veio aqui Só para Um congresso bonito Músicas bonitas Para se entreter Mas para tomar decisões Que vão mudar A sua vida Esther Comia Comidas Especiais E assim também Nós precisamos Alimentar A nossa alma Amém? Eu queria que você Fechasse os seus olhos No seu lugar E perguntasse ao Senhor Senhor Que atitudes Eu tenho tido Que eu preciso Que eu preciso Deixar para trás A palavra Filipenses 4,8 Diz Finalmente Irmãos Tudo que for Verdadeiro Tudo que for Nobre Tudo que for Correto Tudo que for Puro Tudo que for Amável Tudo que for De boa Tua fama Se citaram Com Cristo Procurem 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 As coisas Que são Do alto Onde Cristo Eu preciso De Impureza Paixão Desejos Maus E a ganância Que é Idolatria É por causa Dessas coisas Que vem a ira De Deus Sobre os que Vivem na desobediência As quais Vocês praticaram No passado Quando costumavam Viver nelas Mas agora Diga Mas agora Mas agora Aleluia Mas agora abandonem todas estas coisas Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no seu falar Não mintam uns aos outros Visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento A imagem do seu Criador Se você quer se preparar como está em purificação, em santificação, em embelezamento A beleza de Cristo, o caráter de Cristo, a presença do Senhor em você Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar diante do Senhor E eu quero encerrar com mais um aspecto Na vida de Esther Quando ela Ficou pronta para se apresentar diante do Rei Ela foi escolhida Ela chegou à posição de rainha Logo, uma trama terrível Aconteceu contra o povo judeu Amã Ele se incomodou Porque Mardoqueu não se curvava diante dele O povo judeu não se dobrava diante de ninguém Somente do Senhor E Amã Que era o segundo debaixo do Rei Xerxes Quando passava Ele queria que todos se prostrassem Mas Mardoqueu não se comprometeu Não negou a sua fé Ele incomodou e foi perseguido E não só ele Amã Bolou um plano para executar todos os judeus Todos os que não se prostravam Jesus nos prometeu muitas coisas boas Ele disse Aquele que me seguir vai receber cem vezes mais Tudo que deixar por minha causa Com perseguições Diga para a irmã do teu lado Com perseguições E Esther recebeu o recado no palácio Seu primo Aquele que te criou Que foi um pai para você Ele está vestido de pano de saco De cinza Ele está chorando em voz alta E ela procurou saber o que era E quando ela soube desse decreto Ela disse Eu não posso fazer nada Eu não posso interceder diante do Rei Isso vai custar a minha vida Mas Maduco Eu disse Não pense Que por ser rainha Você vai ser poupada Porque de qualquer outra parte Deus vai despertar livramento Para Israel Para o povo de Deus Mas você será aniquilada Quem sabe Não foi para um tempo como este Que você chegou A posição de rainha Esther 4 De 14 a 16 Tem uma das frases mais fortes Desta história Diga Quem sabe Se não foi Para um tempo como este Que você chegou A posição de rainha Você precisa entender Como Esther Quem sabe Não foi para um tempo como este Que as gerações atrás Sua bisavó Foi exilada Para cá Quem sabe Não foi para um tempo como este Que os seus pais morreram E você ficou órfã E foi criada por uma doqueu Que trabalhava Servia no palácio do rei Quem sabe Não foi para um tempo como este Que Deus fez você tão bonita Quem sabe Não foi para um tempo como este Que Deus te deu o favor Diante do rei Quem sabe Não foi para um tempo como este Que você chegou A posição de rainha Entenda como Esther Que toda a sua história Toda a sua trajetória Seja ela de marcas Seja ela de dores Seja ela de bênçãos Seja ela de belezas Seja ela do que for Quem sabe Não foi Para um tempo como este Que você chegou A posição Que você possa se dispor Como Esther Que você possa se dispor Como tantas outras mulheres Da Bíblia Que disseram sim A um momento Como este Dê a mão Para a irmã Que está do seu lado E nós vamos Orar E cantar Ao Senhor Antes de encerrarmos Esta reunião E que o próprio Senhor O próprio Espírito Santo Esteja trabalhando em você Aquilo que você precisa Aplicar E decidir Fazer diferente A partir de hoje Amém Amém